Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a Silvia Ribeiro, ela já faz parte da casa, né? Ela é presidente da Casa da Paz e, claro, ela está aqui para nós falarmos um pouquinho do Aki Soba, né? Mas também tem uma outra situação bem bacana na qual nós estamos aí para ajudar a Casa da Paz a acontecer, ser inaugurada essa casa linda, maravilhosa, onde obriga tantas crianças, né? Que é a mulher do milagre, ou dos milagres. Tudo bem, Silvia? Oi, Tamiris, tudo bem? Um prazer estar aqui com você novamente. Eu falei para ela como ela está com uma carinha cansada. Que hora você levantou hoje? Ai, menina... Ou você já estava na obra assim de pouco da manhã? Eu nem dormi essa noite. Jesus! Eu parei, eu dormi até umas duas, aí acordei e começa a rebobinar, né? E amanheci. E estou até agora no samba e hoje o dia foi puxado. Agenda assim, ó, de auto-empresariado. O carnaval dela foi assim, na obra. Chinelo de dedo, bermuda, camiseta e assim vai. Exatamente. Um pé na obra e o outro nas lojas. Ela faz muito. Ela está na obra, falta alguma coisa, ela vai para as lojas, ela dá um jeito para tudo e as coisas estão acontecendo. Uma equipe muito bacana, né? Que está aí com você para fazer com que a nossa Casa da Paz, ela seja inaugurada logo. Vamos falar da Casa da Paz. Que situação está a nossa casa? Ai, graças a Deus, Tamiris. Há tanto tempo que eu venho e falo dessa nossa construção. Agora ela já está com um formato lindo. Já estão terminando o reboco, né? Por dentro já está pronto. Agora estão terminando por fora, que atrasou um pouco por causa da chuva, né? Já choveu muito. Alagou tudo. Alagou, enchente de lama, chocolate ao leite. E agora terminando o reboco, graças a Deus o tempo está firme. O pessoal do Realizando Sonhos, né? Dos pintores, o projeto do Mutirão dos Pintores voltam agora para valer mesmo por dentro, por fora a pintura. E está bem adiantado. Graças a Deus. Você tem uma ideia mais ou menos de quando nós vamos inaugurar a Casa da Paz? Olha, eu estou com muita fé. Fé e esperança. Em março, eu consegui já começar a ajeitar as coisas. Só que tem um detalhe. Em maio, nós vamos completar 20 anos. 20 anos. E a gente está querendo fazer uma programação bem legal. Nós, a Ângela, nossa querida amiga Ângela Rousse. Beijo, meu amor. Escreveu um livro da história da Casa da Paz maravilhoso. O Joe, de Outro Mundo, ilustrou. O Cicobi patrocinou. E a Gráfica Paraná já imprimiu. Eu já estou com os livros. Está tudo pronto. Pronto. Só nós três vimos os livros. Eu, a Ângela e o Joe. Minhas funcionárias estão assim. Então, a gente está planejando para maio fazer um grande evento. lançar o livro, fazer um show, na medida do possível e da pandemia. E aí, quem sabe, fazer a inauguração oficial da Casa da Paz. Mas eu pretendo estar lá antes, para colocar as coisas em ordem. Sim, organizar tudo depois. Organizar muita coisa. A casa que nós estamos, a gente está andando de ladinho. Porque nós já começamos a encaixotar tudo. Então, são pilhas e pilhas e pilhas de caixa. Caixa de brinquedo, de livro, de material escolar, de tudo. Falando em livros, essas coisas todas, material escolar. Você, se as pessoas quiserem doar livros, elas podem? Podem, podem sim. Eu sou uma, então, por isso que eu já estou perguntando. Pode. Olha, nós recebemos todo tipo de doação, está mesmo isso? Tudo que a pessoa não quiser, não joga, não. Manda para nós. Que esteja inteiro, por favor. Inteiro, em condições de uso. Porque se a pessoa se vai lá, tudo de pedacinhos. Nossa, aquilo lá vai ocupar espaço e não se aproveita nada. É, limpo, né? Isso. Livros, materiais escolares. Livros, materiais escolares. Todo, caneta, lápis, lápis de cor, essas coisas todas. Doméstico, móveis. O que a gente não aproveita para o nosso uso na casa, o que não tiver uma família dos nossos precisando, vai para o bazar. Ótimo. Então, tudo serve até aquela... Ó, vamos voltar a falar da camisetinha furada, com a manchinha, para fazer estopinha. Não joguem fora. Traz as camisetinhas velhas para nós. É verdade. Ela faz estopinha, as crianças fazem, porque tudo isso é vendido, né? Para os postos e combustíveis. E isso aí rende um troquinho para a Casa da Paz. Exatamente. Olha, gente, eu falo mesmo de coração, eu acompanho a Silvia já com a Casa da Paz, já faz mais de ano, né, Silvia? Ah, muito bom. E a luta deles, o que eles trabalham para ter as coisas na casa, para as crianças, para um pouco de conforto para as crianças, e as crianças ajudam, elas devem estar super felizes que vão ter casa nova? Ah, com certeza. Eu chego lá na construção... Nossa, imagina só realizando um sonho. Eles já vêm rodear, né? Quando é que volta? Quando é que volta? Vai logo, logo. Não voltou nada as atividades, então? Ou voltou, Silvia? Voltou, sim. Através do nosso serviço, da Casa da Paz, da nossa pedagoga, estão fazendo os trabalhos online. Estão ainda, então? Ainda, continua. Ela manda tarefinha pelo grupo do WhatsApp, eles fazem, devolvem, agora estão fazendo o carnaval, para você ver que lindo. E o caratê voltou, são uns 25 só que fazem o caratê, então a academia é grande ali na Estúdio Art Corpus, eles têm distanciamento, usam a máscara, o álcool, não podem usar a garrafinha do outro, aquela história toda, e também não fazem o contato físico, né? Eles fazem as atividades. É um presencial ainda distante. Isso. E a natação, que é a parceria com a Unipar, o projeto Nadando Paraná, também voltou. Voltou, já. Voltou, já desde o início do ano, esses dois. Ótimo, ótimo. As crianças ficam, nossa, elas devem estar pensando, meu Deus, quando é que vai começar tudo na casa? Porque lá é maior, lá dá para manter as crianças à distância, mais distante um do outro. Sim, lá vai dar para voltar. Descursos de música, até, olha, se viram nos 30 e mais alguma coisa. Vamos falar do nosso Aksoba. Ai, Aksoba, graças a Deus, a tua ajuda, né? Obrigada. Estamos aí para ajudar mesmo, sempre. Olha, superamos a nossa meta em mais de 100%. Amém. Dobrou e mais um pouquinho. Ai, que delícia, que bom. A venda, graças a Deus, foi muito bom. Então, quem esqueceu, por exemplo, né? Comprou o seu Aksoba, mas esqueceu. Pode retirar até quando? Pode, começaram as entregas no dia 15, vai até dia 21. Até dia 21, domingo. Domingo, então hoje... Domingo de manhã? Não, é à noite. É à noite. A noite, tá? Domingo, à noite, termina. É o horário de atendimento normal do Taiô. Sim. Então, hoje é quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ainda tem tempo, gente. Ainda tem tempo. Foi dividido, assim, Tamiris, para não dar aglomeração, né? Mas, claro, não. Tudo tem que ser muito bem pensado para não dar problemas futuros. Exatamente. Né? Agora, nós temos uma outra promoção. Ah, sim. Bom, esse ano, nós vamos ter promoção todos os meses. Amém. Uma maior, uma menor, uma mais com parceria, outra nós mesmos, né? E, então, a de fevereiro foi o Iaxoba. A de março, nós vamos comemorar, como sempre, todos os anos, o Dia da Mulher. Eu acho muito importante, Tamiris, comemorar o Dia da Mulher. Porque é uma data que foi criada, não é uma data comercial. Sim. Como as outras. Ó, até o nosso querido, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Criança. A gente sabe, né? Tem todo aquele lado emotivo, mas é uma data comercial. Ela foi criada para vender. Verdade. O Dia da Mulher, não. O Dia da Mulher foi uma tragédia que marcou esse dia. Verdade. Então, só eram 130 mulheres num galpão de uma fábrica, se reuniram para reivindicar seus direitos. Trabalhavam 14 horas por dia. O que fizeram? Fecharam as portas e puseram fogo com elas lá dentro. Misericórdia. Então, com filhos e tudo. E isso foi, assim, camuflado, né? Então, é uma data que todo ano eu faço questão de comemorar. Então, antes, quando nós não estávamos nesse empenho aí da construção, nós comemorávamos lá com as nossas voluntárias, com as nossas mães, as mães das nossas crianças. Os meninos faziam a lembrancinha para as meninas, atividade ali de artesanato. Que bacana. Entregavam ali mesmo nas nossas oficinas. Que bela a educação, né? Mas agora, como a gente está nessa construção, consumindo, você recebe aqui, ó, 20 aqui, 10 ali, 50 ali, daí vai pagar os 5 mil, né? Então, a gente fez uma rifa de dois kits maravilhosos, né? Nós recebemos um jogo de tapete muito bonito, que vai com uma tapoer, daquela grandona. E no outro kit, é um kit lindo do boticário, com um jogo de toalha de banho e rosto bordados. Então, as nossas promoções, sempre a gente vai levar, vai buscar e leva o convite, depois vai receber. Só que combustível, você viu onde foi, né? Não, tem que ser diferente. E é uma rifa de 10 reais. Então, se eu for levar o convite, depois eu for receber, depois eu for levar o prêmio da pessoa. Já foi ter o combustível. É, lógico, quem não tiver jeito mesmo, a gente ainda leva, dá um jeitinho. Mas a gente está tentando, o máximo possível, fazer via telefone, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. E pontos de venda também desses, não tem como? É, a princípio... Vocês vão deixar tudo por telefone, então? É, as nossas funcionárias, as nossas voluntárias têm, né? Ali no bazar, ali tem sim. Mas, assim, não vai ter... Pelo menos por enquanto, nós não temos, assim, um outro ponto comercial, por exemplo. Se caso acontecer, você me avisa que eu passo daí para o pessoal. Aviso. Então, o que nós estamos fazendo? A pessoa liga, eu passo uma mensagem, Instagram, WhatsApp, do jeito que ela quiser. Nós marcamos, preenchemos a fichinha, mandamos a foto para ela, né? Legal, viu? É assim que funciona. E a pessoa faz um depósito, um pix. Esse pix caiu do céu, né? Gente, o pix caiu do céu. Caiu do céu. Faz um pix e manda lá o comprovantezinho. Nem precisa, né? Porque sai no extrato. Mas avisa a gente, manda um comprovantezinho e pronto. Agora, se não tiver jeito mesmo, ah, eu não uso o pix, ah, eu não tenho conta, não sei o quê. Aí, a gente marca e está levando, mesmo assim, para as pessoas. Só que, assim, sai para pagar uma continha e já aproveita a viagem. Vai no banco e já aproveita a viagem. Então, a gente não vai no mesmo dia, tudo como a gente sempre fez, né? Mas, como é até dia 8 de março, a gente está fazendo lá a listagem. E, quando sai na rua, por qualquer outro motivo, a gente aproveita e entrega, sim. Então, as vendas vão ser até quando? Dia 8 ou dia 7? É, o sorteio é no dia 8, né? Então, vai até dia 7. Eu não me lembro que dia da semana que é, mas a gente vende até dia 7. Então, vende até dia 7 de março. O importante é que vocês dão uma ligadinha lá. Nós vamos já colocar os telefones aqui no rodapé do vídeo para vocês. E façam um pix. O importante, gente, olha, nem é o que está concorrendo aí aos brindes, né? Mas, é a ajuda que você estará dando com 10 reais. Se você puder, ajuda com 20, com 30, com 40, com 50. Se você souber a obra que você está ali colaborando, olha, você vai, você chora de tanta emoção. Vale a pena. Vamos deixar o telefone aí para esse pessoal ligar? Vamos, sim. Bom, o WhatsApp da Casa da Paz é 999-760-543. O meu. O teu. Aquele telefonezinho público, né? O público. 998-027102. Ótimo. Assim, vocês têm, então, né? Dois telefones, dois números aí, duas opções para vocês estarem ligando. E se deram ocupado, vai, vai deixando. É zap, os dois? É o zap, os dois. Os dois é o zap. Deixa o recadinho lá. Então, já que os dois são o zap, é muito mais fácil. E vocês passarem o recado e adquirirem, então, né? Assim, lá de... É o cuponzinho, né? É um cupom que você estará ajudando, então, a Casa da Paz com 10 reais. E concorrendo aos... Aos lindos kits. Vamos lá. Um jogo de banho e um kit maravilhoso do Boticário. E o outro é uma tupperware gigante com um jogo de tapete de crochê muito bonito. Ai, que bacana, gente. Linda. Clovinho, lá do Boticário, beijo, um abraço para você, tá? Tudo de bom mesmo. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal em casa, fique à vontade, porque agora é a hora. Bom, sempre, como sempre, agradecer de coração mesmo, né? Porque nós recebemos bastante ajuda também. É que a obra é muito grande. Quantos metros tem mesmo? 450 metros quadrados. É? Uma obra grande. É bem grande. São dois pisos. O terreno, assim, tem um declive muito grande. Deu muito trabalho para a gente chegar num consenso ali, num projeto viável. E o que você fizeram com esse declive? É maravilhável. Nós fizemos lá no fundo do terreno, foi a construção. Então, como ela é em dois pisos, o segundo piso está no nível da rua. Então, você passando na rua, você vai ver o segundo piso lindão lá. Nossa, olha só que diferente. É, é. É quatro metros de profundidade. Como diz uma amiga minha, caracas. Nesse meio, então, chegando ali no nível da rua, nós temos um espaço que, se Deus quiser, logo vai ser uma quadra esportiva. Ai, que bom. Aí tem uma arquibancada que, na verdade, ela vai estar segurando esse barranco, mas vai ter a utilidade, né? Quando a gente tiver um evento, uma quadrilha, uma festa lá embaixo, tem essa arquibancada, sem falar do nosso cinema ao ar livre, né? Que está nos planos. Então, essa arquibancada dá visão para o cinema que vai ser projetado lá no segundo piso. E embaixo, quando termina essa arquibancada, entre a arquibancada e a construção em si, tem mais um pátio que a gente vai fazer em gramado, justamente para absorver essa água, né? Ai, que sim, sim. Nós ficamos com um pouco de medo de fazer a quadra ali embaixo, ou mesmo esse piso ecológico, e ele não dá conta de absorver toda a água quando chover. E aí, querer entrar lá dentro. Então, foi feito assim um esgoto, né? Uma saída de água, uma canaleta, e entre a construção e a arquibancada vai ter mais um pátio para as crianças brincarem, para a gente dançar quadrilha, para fazer festa, que eu pretendo fazer um gramado maravilhoso lá. Ai, gente, só até ela ver, ela está falando assim, eu já estou vendo tudo pronto. Estou imaginando? E lá no fundo, ainda vai sobrar um espaço para horto e um pomarzinho. Hum, quer dizer que agora, na nossa nova Casa da Paz, nós vamos ter uma cozinha lindíssima, maravilhosa, para as mulheres fazerem o bolo de Santo Antônio. Com certeza, olha, está chegando, hein? Está chegando, é mesmo sonho. Maio, a gente já começa, ó, março, fevereiro já está indo, né? Março, abril e maio tem que estar lá para fazer na cozinha nova. Meu Deus. E aí, nós vamos querer a tua visita lá na nossa cozinha. Mas claro que sim, como sempre. Linda, maravilhosa a nossa cozinha. Vamos lá fazer uma culinária nesta cozinha para mostrar para vocês como é que é a cozinha da Casa da Paz. Ganhamos as bancadas em granito, maravilhosa. Nossa, show, então. Está lá, já colocada. A Silvia vai fazer um prato bem gostoso. Ah, meu Deus. Esse não é o amor forte. Mas tem alguém lá da parceria, né? Ah, tem, tem sim. Tem umas mulheres maravilhosas. Nós temos umas voluntárias incríveis. As nossas funcionárias são três que trabalham por dez. Um beijo para vocês. A Pâmela, a Karine e a Vilma estão lá sempre prontas para tudo, né? A gente não tem dia, não tem hora. A Pâmela, ela fica toda tímida quando conta, sabe? Mas eu aproveitava para contar aqui, ela é premiada na culinária. É mesmo? É, ela já foi premiada duas vezes. Ah, então a gente pode falar para ela se organizar, então. Organize. Você vai se organizar na sua cozinha, porque nós vamos gravar uma culinária com você, hein? Bem gostosa. De preferência salgada, porque aqui só sai doce. Ah, então está para mim. Eu gosto do doce. A Silvia ajuda a comer, tá? Com certeza. Aí nós vamos gravar aí uma culinária bem saborosa com você, tá? Sem timidez. Eu estou na cozinha com você, vai dar tudo certo. Silvia, conte com a gente sempre. E você sabe que as portas do programa da Tamir sempre estão abertas para você, para o que você precisar, tá? Casa da Paz mora no meu coração, isso eu faço parte dela. Então, é o que eu posso fazer por vocês. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Bom, agora eu vou então para o nosso comercial e volto já já com vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma